Até quando, até quando vamos estar caminhando sem a graça de Deus, até quando vamos estar neste mundo sem a presença de Deus na nossa vida? As virgens loucas, a Bíblia vai dizer que elas tinham lâmpadas, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus vai contar que as virgens loucas tinham lâmpadas, foram ao encontro do esposo com lâmpadas, até mesmo com suas vasilhas, mas não estavam com azeite, não levaram azeite consigo, o azeite aqui irmãos, simboliza, pode simbolizar a presença do Espírito Santo e também pode simbolizar a graça de Deus para você que não está na presença A graça do Senhor simboliza a graça, até quando você vai ficar neste mundo, até quando você vai estar caminhando sem a graça? Louvado seja Deus, nós somos salvos pela graça. Jesus foi crucificado e morreu por nós e hoje está vivo para que a graça dele, a graça do Senhor, a graça do Evangelho nos alcançasse e para você, em nome de Jesus que está na presença de Deus que está desapercebido, meu amigo e minha amiga, até quando a gente vai estar caminhando desapercebido e não levando azeite, não levando conosco a presença do Espírito Santo, até quando vamos estar desapercebido?